A sua prima é a que mais se diverte. Nem parecem primas. Não fomos criadas de maneira igual, apesar de juntas sempre. Adélia vive a maior parte do tempo no Rio, não na fazenda. Ela passa as férias, fins de semana conosco. Miguel também. Mas Miguel é completamente diferente de todos. Quem é Miguel? É meu primo e o irmão de Adélia. Eu logo vi que ela devia ter um irmão. Provavelmente grande, forte, violento. O que costuma tirar satisfações dos moços que se aproximam da irmã? Não, não, não é nada disso. Miguel é um moço como eu nunca vi. Ele é simples, sensível, tímido. Que retrato! Um moço assim no grupo e estamos todos sem a menor chance. Ele é completamente diferente de vocês. E não vai participar jamais do grupo. Pelo visto é bom demais pra nós, pobres mortais. Não, também não quis dizer isso, não. Você vai conhecê-lo e depois me dirá. Estou tão cansada. Não acredito. Será que já não está na hora do almoço? Com licença, madame. O senhor Sain ligou do escritório. Por que você não me chamou? Era apenas um recado, ele não precisava lhe falar diretamente. É para avisá-la de que já estarão fora com os amigos. Jantar fora? Mas com quem? Não sei, não, senhora. Mas parece que estarão presentes também dois casais ingleses. Dois engenheiros que estão no Brasil com as esposas. Ai, ingleses. Prepare-se para essa vida, Marina. Ingleses, franceses, italianos e muitas vezes americanos, que são os piores. Madame precisará estar pronta às oito horas. Eu vou providenciar tudo o que é necessário com Dona Germana. Numa época de festas de Natal, faltando apenas dois dias, eu tenho que jantar fora com pessoas que eu nem conheço. Dependendo do ponto de vista, isto pode ser bastante engraçado, Marina. Os ingleses têm sense of humor. Vai gostar. Eu fico na dúvida se Juliana não gosta de mim ou se sua eficiência me ofende, me afronta. As duas coisas, esteja certa. Então ela não gosta de mim. Juliana, minha cara, só gosta de uma pessoa. De Roberto Stein. Gosta como? Ainda não percebeu como? Pode deixar. Obrigado. Madame perguntou várias vezes pelo senhor por que não veio para o almoço. Os amigos estão aí, estão na beira da piscina. Madame esperou o senhor para almoçar. Mas fique à vontade. É que eu não pude telefonar conforme combinamos. Ela está? Não preciso anunciá-lo, pois não. É da família. Mas fique à vontade. Madame deve estar na sua saleta íntima. Com licença. Pode deixar. Obrigado. Com licença. Pois não. Segura isso. Um pouco de efeito, talvez. Talvez. Faça o seu efeito. Veja bem. Vamos lá. Vamos lá. Está decidido. Da próxima vez ele dou 50 pontos na frente. Senão não tem graça. Deixa de contar vantagem. Deixa de contar vantagem. Joga. Jogar com você está ficando insuportável. Pretensão. Só pretensão. Edu é o que fala menos e o que joga melhor. São seus olhos, minha cara. Seus olhos e seu coração. Edu é simplesmente hediondo nesse jogo. Eita. Pronto. Acho que com isto eu acabo com toda a sua prosa. Você não ajeitou essa bola com a mão? Você viu alguma coisa, Branca? Eu não. Aprenda a perder antes de aprender a ganhar. Aproveita e leve este copo. E peça mais uma refresca de laranja para mim. Aproveita e leve este copo.